Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e está começando essa nova série aí da sua segunda-feira, a Usina Robots. Esta série segue a mesma linha da nossa série Robots, só que traremos diversos projetos, diversas dicas, diversas formas e métodos para você desenvolver os seus robôs. Pois temos muito conhecimento para passar para você ainda nessa área e vai ser muito interessante sempre trazer diversos conhecimentos de software, de hardware, de construção mecânica para você desenvolver os seus robôs também. E temos aqui a nova plataforma, essa plataforma aqui que você consegue em usinainfo.com.br. Já vamos ver ela mais de perto e vamos trabalhar com ela nas próximas videoaulas. Então serão projetos de robôs mostrando diversas técnicas, dando dicas e truques. Acredito que a galera vai gostar bastante. Muito conhecimento bacana para você. Então, esta série Usina Robots é um oferecimento da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br. Vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição e também o link desta plataforma que vamos utilizar nas próximas videoaulas. Certo? Vamos começar então a série Usina Robots. Let's get started! Estamos aqui na bancada e aqui está a plataforma que você pode adquirir lá na Usina Info. Então, com ela você pode acompanhar o projeto. Vamos abrir aqui. E é uma plataforma que consiste em uma roda livre. Aqui está a roda livre. Ela acompanha parafusos e porcas para montagem. E dois motores de tração. Motores com caixa de redução. Então, o motor é este pequeno motor DC que tem a caixa de redução já para aumentar o torque e diminuir a velocidade angular. E temos a roda. Uma rodinha emborrachada para você utilizar com sua unidade robótica. Em cima desta plataforma vamos desenvolver o próximo projeto aqui que vai inaugurar a Usina Robots. Esta série da sua segunda-feira. Temos então duas rodas, duas caixas de redução, uma roda livre que vai equilibrar a plataforma. E temos aqui o chassi. O chassi em MDF. Bem caprichado. Um chassi redondo para instalarmos todos os módulos, toda a parte eletrônica e a parte de potência. Então, a ideia é construir um robô móvel autônomo. Vamos trazer dicas para controle, o software completo, detalhado com aquela explicação de sempre e diversas dicas de sensores, é claro. Vamos ver esta plataforma funcionando certinho. Porque o que ocorre? Muita gente compra este kit. O kit vem com estes componentes que você está vendo aqui. O chassi. As duas rodas, as caixas de redução e a roda livre. Muito bem, você comprou este kit. Vamos supor que com este kit você também adquiriu o seu Arduino, lá na usina Info. Uma suposição. Mas muita gente tem estes materiais e não sabe como proceder para colocar isso, fazer funcionar certinho. Conectar o Arduino, fazer o controle dos motores de forma certa. Então, isso que queremos trazer para você. Este conhecimento. Você tem aí a plataforma pronta, é só adquirir ela e você poderá controlá-la das mais diversas formas, com os mais diversos sensores também. E vamos mostrar diversos algoritmos para você controlar este robô. Um robô móvel autônomo. Então, ele contém estas duas rodas. O algoritmo genérico, que podemos chamar assim, é o robô se movendo para a frente. Imagine o robô andando para a frente e procurando obstáculos. Quando ele detectou um obstáculo, ele faz uma tomada de decisão. E esta tomada de decisão vai ser programada. Que pode ser um contorno para a direita ou um contorno para a esquerda, de acordo com a situação lida pelos sensores. E você já sabe, você que já acompanhou a velha série Robots aqui do WRKids, que o sensor que detecta um obstáculo à frente do robô é o sensor heteroceptivo. Vamos ver tipos de sensores heteroceptivos que podem ser usados com esta plataforma. Então, estou ansioso para construir este robô aqui e demonstrar as técnicas de programação e técnicas de eletrônica também. Sempre dando aquela ênfase no hardware. Que é muito importante para você ser um bom desenvolvedor. Certo? Aguardo vocês nos próximos vídeos aqui da série Usina Robots. E aí, já comente aí embaixo o que achou desta nova série. Quais as ideias para esta plataforma. Que estamos sempre lendo os comentários e respondendo o mais breve possível. Esse foi o primeiro vídeo da sua série Usina Robots. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se é novo aqui no canal, se inscreva. Clique em se inscrever para acompanhar todos os vídeos. Aqui tem vídeo todo dia, sem falta. Cursos, projetos, tutoriais, muito conhecimento bacana para você. Acesse lá usinainfo.com.br e faça o seu cadastro. Já faça o seu cadastro para verificar todas as novidades que surgem. Componentes eletrônicos, ferramentas, kits de robótica e muito mais. Obrigado pela audiência de sempre. Nos siga em todas as redes sociais. E também curta a nossa fanpage no Facebook. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.